Esse vídeo que viralizou na internet com milhões e milhões de acessos É muito amor Dessa vez é o amor de filha pro pai Olha Nem um dia, pai O que? Pai é de te amar Nunca Nunca Nem um dia Tá minha vida em pique Nem um dia Nem um dia Eu te amo filha Nem um dia eu vou te largar E também nunca Meu Deus Assim a gente começa o Famosos da Internet Vamos saber das novidades E descobrir o que está bombando nas redes sociais Nossos vídeos foram selecionados especialmente pra você Mas quem dará a palavra final aqui são eles O rapaz que se transforma em mil personagens Fofoquei tudo fofo Focalizando O humorista Matheus Ceará Que sempre senta no banco da praça Nossa A cantora que a gente adora A Lexa A mais doida de todas Narcisa E ela aqui O ratinho da maior valor Milene Pavorô E gente Vale a pena rever esse vídeo Novamente Olha Nem um dia pai O que? Para de te amar Nunca? Nunca Nem um dia Tá minha vida em pique Nem um dia Eu te amo Eu te amo filha Nem um dia eu vou te largar E também nunca Ela está aqui Olha só Mostra É uma bailarina Meu Deus Olha só Peraí Melina Que a tia vai colocar Olha a música de bailarina Pode fazer sua balé Pode fazer Faz Isso Muito linda Melina Dançando o balé Olha só Fez um espacate Muito samosinha Né minha tia Você existe mesmo Melina Dá um beijinho Na titia Dá um beijinho Coisa rica Quantos aninhos você tem? Três Eu estou passada E você dança? Você é bailarina? Sim E você também é uma poeta? Você faz poemas? Sim Porque aquela declaração de amor que você fez pro seu papai é uma poesia Esse vídeo com milhões e milhões de acessos é uma poesia Por isso que você teve 35 milhões de visualizações na cidade Melina Como chama o seu papai? Jeff E ele é legal? Sim Por que que o papai Jeff é tão legal? Porque ele brinca comigo Ele brinca do que com você? De casinha O que mais que o papai Jeff brinca com você? De boneca Brinca de boneca também? Sim Que bacana E o papai conta a historinha pra você? Sim Qual foi a última historinha que o papai contou pra você? Você lembra? Sim Do Davi e Golias Do quê? Do Davi e Golias Figurinhas? Davi e Golias Ah Tá escutando legal, hein? A tradução se muda de boa hoje, tá? Calado você Eu tô de boa, tô só prestando atenção Melina Além de fazer a declaração de amor Que é uma verdadeira poesia Além de dançar Você também canta? Canto Nossa, então peraí papai Empresta aqui Olha o seu microfone E pode cantar Fica à vontade Fica à vontade Pode cantar Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote, pote Perná de pão Cone de vidro Linda linda Fica pau, pau, pau Tudo bem Agora, Melina Você Falou o quê pro papai Naquele vídeo Que a tia viu Lá na televisão O que você falou pra ele? Hã? Oi? O que você falou? Nunca Nem um dia Nunca Nem um dia? Um dia Eu vou te laicar Você ama muito Esse papai? Sim Então dá um abraço Bem forte no papai Ô Jeff Dizem que menina É grudada no pai Sim Eu acho que a Melina É o maior exemplo disso, né? Verdade, verdade A gente gosta de contar historinhas De brincar E você tem que entrar no mundo No mundo da criança, né? E como é que aconteceu De você gravar Tão espontaneamente Esse vídeo da Melina? Como é que foi isso? Então Eu tava brincando Eu tava com o celular na mão E ela tava Se você ver o vídeo Ela tava brincando E aí ela falou Nem um dia, pai Eu vou parar de te amar E aí eu começo gravando o vídeo Fazendo a pergunta O quê, filha? Ela fala Nem um dia E aí é o vídeo E foi gravado aonde esse vídeo? Na sala da nossa casa Quem estava junto com vocês? Só eu e ela Só vocês dois? Só vocês dois A gente ganhou um bebezinho agora A esposa tava com Com o bebezinho no quarto E a gente tava lá na sala brincando Meu Deus E como é que você ficou, Jeff? Porque assim Só de eu olhar Me emociona Você como pai Você como pai Como é que você se sentiu? Ah, foi sensacional Sensacional Já na hora que eu baixei o vídeo Minha esposa disse que eu fiquei umas 200 vezes lá Tipo, dormindo e assistindo o vídeo Sabe? Assistindo e assistindo E postei no meu Instagram E dali Viralizou Viralizou Porque você também dá muito amor pra ela Não é verdade? É verdade Criança é muito isso mesmo Vamos dar uma olhadinha novamente Porque olha Esse vídeo Realmente é uma das maiores demonstrações de amor Que eu já vi nas redes sociais Olha Nem um dia, pai O quê? Para de te amar Nunca? Nunca Nunca Nem um dia Olha a carinha apaixonada Minha filha Nem um dia Nem um dia Nem um dia Eu te amo, filha Nem um dia eu vou te largar Eu também Nunca Tô passada Nem um dia Olha, gente Que coisa Em algum momento você já deu esse texto pra ela? Não, não Alguém já falou isso pra ela? Em casa? Foi em casa totalmente dela, assim Ela tem isso No Instagram dela Meu adulto oficial A gente começou a postar Depois o pessoal veio e pediu muitos vídeos, né? Então a gente começou a compartilhar lá Momentos nossos, né? E ela solta essas pérolas de vez em quando? Tem de vez em quando ela solta umas Da onde que você acha que vem isso? Obviamente, além do carinho que vocês dão pra ela Mas é muito... Então, eu sou diretor de cinema Tenho uma produtoria de vídeo E ela sempre viajou com a gente nos trabalhos Estava sempre nos bastidores Na Itália ela fez participação em um filme Ah Então ela já tá... Gente, porque não sei o que vocês acham Mas ela interpreta Ela olha pra câmera e fala Nem um dia Eu vou te deixar Nem um dia eu vou te deixar É uma coisa É de empre... Você fica... Embriagado de tanto amor Naquela interpretação tão linda Depois de arrasar nas redes sociais Melina ficou tão famosa Mas tão famosa Que precisou se disfarçar É isso Ô Mel, por que você tá de óculos à noite? Porque eu tô de óculos à noite Porque eu tô famosa Famosos óculos à noite? Sim Ah, é Sim Então vamos Tá Não acredito não Não acredito não Agora Melina Você mora em São Paulo? Onde você mora? Em Brasil Em Brasil Ah, no Brasil Entendi E você quer mandar um beijo pra mamãe e pro irmãozinho? Eu falo um beijo mamãe Um beijo irmãozinho Um beijo mamãe Um beijo irmãozinho Linda É bonita Muito bom Matheus Ceará Você que tá com uma pequenininha em casa Tô lá com a Ivi Vai fazer três meses Nossa, que fofura Me conta uma coisa O que você achou da Melina? Ah, coisa mais linda Se puder levar ela embora também Crie um jogo lá Coisa mais linda Amorosa Fala bem Coisinha mais linda O vídeo incrível? Gostaram do vídeo? Demais Pensa Deus Gostou, Lecha? Eu O pessoal falou assim Acho que é um anão Implotado na corpo de uma criança Falei, não, gente Não é possível Você vê que ela é talentosa Parece uma maizinha Parece uma maiza Quando era criança, gente Aliás, falando em maiza Vale a pena a gente rever As coisas que a maiza As pérolas que ela falava Quando ela era pequenininha Olha Quem fala? Michel Alô, Michel Mais animação, meu querido São Marcos De onde você fala? De Bauru Bauru? Eu conheço a cidade Quando ano você tem? Cinco Cinco Não preciso Ah, não Não preciso Ah, não Que eu ia usar no programa Fala Fala Fala, fala Opa, mas seu pai é um gato, viu? Mostrei pra mim a placa. Quero ver se vocês curtam ou não curtam o vídeo. Deixa eu ver. Todo mundo curtiu. Parabéns, Melina. Dá um beijinho aqui na titia. Dá, dá um beijinho. Até daqui a pouco, tá? Beijo, meu amor. Tchau, Jeff. Obrigada, viu? E aqui no palco, vamos escolher o melhor do nosso domingo. O final do domingo. Fofoquito, quem você escolhe? Cada um vai escolher um, tá? Tá. Olha, é muito difícil. Eu gostei muito da atitude da Mayla com o Marlo, o troco que ela deu aqui no palco. Agora, é lógico, com todo respeito, a mãe da Melina, que é uma fofa, eu vou ficar com a Melina e com o pai dela, o Jeff. E aí, Melina. Melina, uma gracinha. Senta, fofofito. Senta, que não vai vir mais. Senta, fofofito. Olha a ingenuidade da criança. É, achando que é a madrasta. Você acha o fofofito bonito? Não. Senta, não fica iludindo a criança. Melina linda. Vinha, o bicho papão. Quem leva hoje o troféu famosos na internet? com 39% dos votos, é Melina, meu amor. Parabéns. Obrigada demais pela participação. Um beijo na família, uma semana abençoada e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada. Uhul! Uра, vai. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.